Música Fala pessoal, beleza? Ghost falando em mais um vídeo Hoje vai ser um vídeo bem bacana pra você que curte No Man's Sky, tá? Vai ser uma dica bem legal aí de como conseguir muitos nanitos aí É o novo método depois dessa atualização que teve Outlaws, tá? Então, é um método sem trapaça, tá? É um método do próprio jogo, então não tem glitch, não tem nada dessas coisas aí Vocês vão conseguir fazer normalmente pelo jogo, tá pessoal? Então, a primeira coisa que você precisa, pessoal, é achar um sistema dos novos aí dos Foras da Lei, né? Que é onde tem as estações espaciais dos Foras da Lei Pra isso você vai vir aqui no mapa da galáxia, né? E aí você vai procurar aqui um sistema E o sistema tem que ter aquilo ali, aquela caveira escrito ali, controlado por piratas E no final ali da onde tá a parte de economia, tá escrito do mercado negro, tá? Então, todos esses sistemas aí que tem isso, são sistemas novos dos Foras da Lei, tá? Então, você vai entrar nesse sistema Vai vir até a estação espacial Você vai ver que ela é toda quebrada ali, tá? E aonde você entra, fica piscando azul e vermelho, tá? Então, você vai entrar na estação espacial Normalmente E pra isso, tá pessoal? Também é interessante que você tenha bastante dinheiro No caso, aqui no jogo, é unidades que chama, tá? E todo mundo sabe que hoje em dia é bem tranquilo conseguir unidades aqui no jogo Principalmente com farm de índio ativado Você pode pegar uns 2, 3 glifos aí na internet aí De alguns farms de índio ativado Você vai lá, se enche de grana Aí você vai vir nesse NPC aqui, tá? O agente de contrabando E aí, pessoal, vocês vão ter que comprar duas coisas aqui, tá? Com eles, tá? Que é essa daqui, ó Pacote suspeito de armas Você pega todos que tiver aqui Não é muito caro, por isso que eu falei Mas se você tiver uma grana aí considerada Você vai poder comprar bastante Então, esse pacote suspeito armas Esse primeiro aqui, ó Não é muito interessante Ele é meio chato de vir às tecnologias, tá? À mercadoria Pega o de armas e pega esse aqui também Que é o de tecnologia Os dois, tá? E aí, o que que acontece? Tanto aqui na estação espacial Com o agente de contrabando Quanto no posto comercial Pequenos povoados também vai tá vendendo isso Então, em um sistema só Você consegue pegar muitos desses aí Beleza Então, eu tô com alguns aqui no meu inventário já Que eu tinha pego em off, tá? Tá vendo? Eu tenho 50 de cada aqui, ó Tanto de armas, quanto de tecnologia E aí, pessoal Você pode ver que ali Deixando o marcado em cima dele Vai tá ali, ó Escrito abrir com a tecla E no teclado Aí você vê no console aí Qual que é o botão que você aperta Pra abrir essas tecnologias Aí você vai abrir aqui, ó Você vai ver que ele já me deu Uma atualização de tecnologia aqui Pra minha multitua Aí você vai fazendo, ó Você vai ver, ó Ele vai dar outra Aí você vai fazer Algumas vezes vai vir algumas outras coisas, tá? Mas aí é bom que dá um dinheiro Pra você já recuperar o que você gastou Ó, aqui já deu outra Você vai fazendo, ó No caso aqui eu tenho 50 Eu vou fazer 25 desse aqui Tá? Ele tá indo lá Pro meus slots de carga Ó, 5, 4, 3, 2, 1 Agora vocês vão vir aqui no carga Olha só o tanto de tecnologia, pessoal Que eu consegui aqui, ó E aí, beleza Eu vou abrir um pouco desse aqui também, ó Que é o de tecnologia, ó Vou abrir 10 aqui, ó Que eu não sei se eu vou ter espaço Pra tudo isso, ó Já deu inventário cheio Mas olha aqui, pessoal Só veio um negócio aqui Diferente E no outro também Só veio um diferente Que foi esse aqui, ó Mas aí já é o dinheiro Pra você dar uma recuperada No que você gastou Então eu peguei aqui, ó 2, 3, 4 Ó 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 14, 16 18, 20, 22 24, 26 28 30, 32 33 tecnologias Beleza Fez tudo isso, pessoal O que você faz? Você vai vir aqui no NPC Que vende as tecnologias pra você, tá? Nesse caso aqui na estação nova Aqui dos Foras da Lei Só tem um cara aqui, né Fazendo isso Lá nas normais Tem o do carro Tem o da Multitude Tem os das naves Então lá tem vários Aqui é só esse E beleza Você colocou aqui, galera Você vai pôr em vender Aí olha o tanto que a gente tem aqui, galera Ó Pra vender Aí algumas ali dá 200 Outras dá 265 126 Aí você sai vendendo aqui, ó Eu tô com bastante nanito ali Mas é só pra vocês terem uma noção Tô com 2 milhões e 500, né? Então vamos vender aqui Vamos ver quanto que a gente pega Só com isso Ainda tem um monte ali pra abrir Vocês viram, né, galera? Ó Eu saí de 2 milhões e 500 Pra 2 milhões e 500 e 2 Ou seja, eu consegui 2 mil De nanitos facilmente aqui, galera Só vindo aqui no NPC aqui, ó Com a gente de contrabando Comprando todas aquelas coisas deles E vendendo, né? Mas aqui, ó Mas eu tenho mais aqui pra abrir, né? No caso aqui, ó Tenho mais 66 pra abrir aqui Então dá muito nanito isso daqui, galera E não é difícil de comprar E eu falei Se você consegue Tem uma forma de conseguir Muitas unidades aí no jogo Você pega todas as unidades Que você tem Pra ficar com muita grana Pega aqui Compra tudo Compra no posto comercial Aí vai pra um outro sistema De contrabandista de novo, né? Dos piratas Compra mais Compra um monte Aí sai fazendo isso, pessoal E vem aqui E troca por nanitos E aí você vai conseguir Muito nanito aí no jogo Muito mais fácil O método que tava mais compensando Antes da atualização Outlaws Era que veio nas sentinelas, né? Que era quando você ia lá Brigar com as sentinelas Você ficava matando Um monte de sentinelas Aí ela soltava um item Você pegava esse item Ele transformava ele em um outro item Aí depois de transformado Nesse outro item Você ia E clicava em cima dele aqui Com a tecla E Pra ele virar uma tecnologia Só que quase nunca virava tecnologia Ele virava vários outros tipos de coisa Já esses dois aqui, pessoal Que é o pacote suspeito de arma E o pacote suspeito de tecnologia Eles 90% 95% Eles viram tecnologia Vou abrir mais aqui Pra vocês verem, ó Olha o tanto que ele vai abrindo aqui, ó Tudo tecnologia A maioria, ó E quando ele não abre tecnologia Ele abre um negócio aqui Que vale uma grana, entendeu? E você pode vender E pegar de volta o dinheiro Que você tava gastando, ó Tá vendo, ó Ele quase sempre vai dar As tecnologias Aí você vai ali No NPCzinho aqui, ó Vende pra ele aqui E pega como nanito E você vai enchendo Seu nanito rapidinho, pessoal E você consegue pegar muito nanito E ficar sossegado aí Por um bom tempo no jogo Então, pessoal Essa é a nova dica aí O novo método Pra conseguir nanitos De forma Sem ser trapaceando aí, né? Sem ser com glitch De forma oficial do jogo E tá bem tranquilo agora, galera Agora não tem mais como reclamar De conseguir nanitos aí Mesmo você estando no começo do jogo Se você pegar na internet aí Uns dois endereços De sistemas que tem Farm de Indie ativado Através de glifos Você vai lá Nesses dois farms de Indie ativado Pega um monte de unidades Vem aqui Compra tudo com Desse NPC Ser agente de contrabando aqui E transforme em nanito E aí você vai conseguir Todos os nanitos aí Que você precisa aí Pro jogo, tá, pessoal? Então Essa era a dica Que eu queria Mostrar pra vocês Espero que todos Tenham gostado aí Do vídeo E também da dica Aproveitei bastante Que pode ser que a Hello Games aí Lance uma atualização E vai nerfar isso daí, tá? Porque tá muito fácil Conseguir os nanitos Então Faça isso o mais rápido possível aí Porque pode ser que Não dure muito tempo, tá, pessoal? Então Se você curtiu o vídeo Curtiu a dica aí Deixa o like Isso ajuda demais O nosso canal aqui Se inscreve Se ainda não tá inscrito Vamos tentar chegar A 20 mil inscritos aí No canal Do lado do botão aí De se inscrever Tem o botão do sino Clica também Pra receber sempre Em primeira mão Os vídeos novos aqui Do canal A gente tá fazendo lives Diariamente Às 19 horas, pessoal Então quem puder Colar na live aí Pra trocar uma ideia Vai ser muito bem-vindo E Espalha aí os vídeos Aí nas suas redes sociais, galera Pra ajudar aqui No crescimento do canal Então é isso O Ghost vai ficando por aqui Beleza Falou e Fui O Ghost vai ficando por aqui O Ghost vai ficando por aqui O Ghost vai ficando por aqui